Olha, essa é uma imagem que dá, imagens captadas logo em seguida, logo após o acidente. Veja os senhores, aonde está o ônibus, aonde entrou o ônibus, imagens de um cinegrafista amador chegando aqui na produção do programa 90 neste momento. Ele fez essa imagem, olha, ele passou por cima, aí era um ponto de ônibus aqui, olha, passou e entrou então dentro das lojas americanas, veja aí, olha a situação, situação de momento, na Praça Tiradentes, pessoas sendo socorridas, os primeiros socorros e dentro do ônibus toda correria, vejam aí os senhores, o desespero, aí casas pernambucanas, aonde, e olha o ônibus que foi atingido. A informação é que a vítima fatal seria desse carro, alguém me confirma ou não? Olha, olha, que barbaridade, hein, minha gente, aí pessoas ainda sendo socorridas, os socorristas do SEAT. Repito, o acidente é acontecido há cerca de 40 minutos, há cerca de 40 minutos a Praça Tiradentes, Marcos Zero, Curitiba, no exato momento em que nós, no exato momento em que nós abrimos o programa 90. Por exemplo, o helicóptero, o helicóptero, dois helicópteros, um da Polícia Federal Federal e também do governo do Estado do Paraná. E aí, pessoas, uma das vítimas graves sendo socorrida e levada para a ambulância do SEAT. Olha aí, olha, o desespero das pessoas. No momento do acidente, muitas pessoas corriam ou correram para o local na tentativa de socorrer as pessoas. O que entrou na viatura agora é a vítima fatal, é isso? Essa pessoa que foi recolhida na viatura é a pessoa que acabou morrendo no acidente. Está aí, olha. Que barbaridade, hein, que drama. Que drama, minha gente. E olha, a tragédia poderia ter sido maior, viu? A tragédia poderia ter sido maior, bem maior. Aí, pessoas na calçada sendo socorridas, recebendo os primeiros socorros. Pessoas ainda em choque. E nesse carro, olha, ele levou ao ponto de ônibus. Bateu num táxi, bateu nesse carro e, na sequência, invadiu as lojas americanas. O motorista do carro ficou prensado. Está ali, estão tentando tirar... Olha, olha aí, olha. O resgate tentando resgatar, tentando resgatar. Hã? Que barbaridade, hein? Olha aí o helicóptero, o momento em que chegava o helicóptero da polícia rodoviária.